Você sabia que apenas 30% das pessoas que assistem ao canal são inscritas? E 10% apenas ativaram as notificações? Dá uma fortalecida aí, por favor, que vamos assistir ao vídeo. Pode comentar também. Monte o Corinthians com o Paulinho. Vamos lá. Alguém desses que chegaram vai sair. Acho que o Juliano dança. Eu acho que ele joga sem setoravante. Ele joga no 4-4-2 sem setoravante. Goleiro. Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e... Lucas Piton? Fábio Santos. Não, Fábio Santos. O que vai jogar é o Fábio Santos, o melhor seria o Piton. Vamos botar Lucas Piton, vai aí. O melhor seria o que vai tirar a esquerda. É. Meioca. O Juliano joga. Paulinho e Renato. Renato Augusto joga. Paulinho joga. Não dá, não dá. Esse meio aí não dá. É, esse meio não dá. Não dá, não dá. Só precisar de um volante. Vamos lá, vamos meter um volante aqui. Vamos lá, vamos lá. Escuta, é. Mete o volante e eles vão jogar com o William e o Roger Guedes. Cantilho, Paulinho, Juliano e Renato Augusto. Vovô Olímpico. Grupo 2 para garantir o draft. Boa, Vovô Olímpico. Tamo junto. Tá agora, tá agora. Tamo junto. Hoje tem draft, hein. No ataque, Roger Guedes. Roger Guedes e uma contratação. Por enquanto, o William. O William, o William, o William. Pô, você vai deixar o William no banco. Esse time aí não joga. Não, esse dá pra jogar. Esse aqui dá pra jogar. Dá pra jogar. O Roger Guedes, ele pode... Isso daí pode virar até com a... O Juliano tá atuando de segundo volante. O William de segundo atacante. O Roger Guedes. Paulinho infiltrando, pô. Paulinho vai virar o falso nada aqui. Por que você não põe num... 4, 2, 1, 2... Galera, aqui é o Duque Heróis. Então, Duque Heróis. Duque Heróis. Ó, é... Paulinho infiltrando, pô. Por enquanto é isso. Mas o Corinthians vai contratar um centroavante. Cavani? Não vai contratar. Aí eu pergunto. Quem tira desse time? E o Cavani? Tem um maluco no meu Instagram todo dia que pergunta. Tem notícia do Cavani? Pô, irmão. Não é possível. Nesse momento, o Cavani dorme. Vocês tiravam quem, por exemplo? Pra tirar um 9? Pra trazer um 9, tem que tirar alguém. Ah, então tira quem? Juliano. Fácil. Eu tiraria o Juliano. Juliano, Fácil. Cara, não, não. Mas aí o time fica desequilibrado, eu acho, hein? Não, hoje você joga... É. Tem essa. O Renato Armando, o Paulinho de segundo volante filtrando. O Juguete, o Willian e o contratado. É, até dá, até dá, até dá. Eu sei que precisa de um volante, mas vale o teste sem volante. Não. Eu não acho que vai dar certo. Eu acho que dependendo, você pode até arrastar, dependendo da ocasião, você pode arrastar o Willian fazendo tipo como se fosse de 1,6. E o Ranger Guedes te faça o 9. Eu não acho um absurdo. É, o Cavani provavelmente vai para o Barcelona. Está todo mundo falando isso. O que eu penso do time, assim, do jeito que você colocou, Canedo, é muito parecido com o Corinthians de 2012, jogando com o Lee Edson e Emerson Sheik. Um centro-avante, com mobilidade, que pode ser o Roger Guedes, o Emerson Sheik, um cara de ponta de velocidade, que pode ser, que nesse caso, seria o Willian. Sim. Um Cuniga, que na época era o Jorge Henrique, mas aí eu colocaria como o Juliano. Um cara, o Renato Augusto seria, para mim, o Alex, tipo, equilibrando, sabe? O Paulinho seria o Paulinho e eu colocaria um Ralf. Precisa de um Ralf. O time não vai marcar. Esses caras não marcam. O Bagriel não vai marcar. Sim, sim. Precisa de um cara aí. O Duque Heróis não pode ser esse cara não? Pode ser esse cara, mas eu acho que ele não está pronto ainda na marcação. Assim, eu prefiro o Gabriel marcando do que o Duque Heróis. O Duque Heróis, para mim, sai melhor jogando do que o Gabriel. Bagriel. Então, ele de segundo volante, para mim, é melhor que de primeiro volante. O Xavier, para mim, é muito imaturo para jogar de primeiro volante ainda. O Xavier, eu coloco com a maior fé, mano. É real. Colocava muita fé no Xavier. Não, eu coloco. Eu acho que ele vai... Eu acho que um dia vai virar, chegar perto de ser um Ralf. Mas ele não está pronto ainda. Para mim, faz muita falta de necessidade. O mercado tem andamento, né? Estamos em dezembro. O Corinthians ainda vai contratar mais gente, né? Aí eu ia perguntar. Não agradaria o corinthiano jogar com três zagueiros e puxar o Raul Gustavo? Mas aí a gente tem o estagiário, que diz que é especialista em linha de quatro. Aí você está de brincadeira com medo. Eu gostaria do Silvinho, né? Silvinho. E olha, o Jô está escalado no time de Tular aqui, tá? É o mais escalado. Não, o Jô vai ter um... É, eles estão escalando esse time que esse meio campo aqui não vai rolar. Não vai rolar. Não, não, não. A nossa esperança é o Jô solteiro voltar a jogar um pouquinho melhor, mas a gente não sabe. Porra, por que solteiro ele jogaria melhor? Em tese, ele jogaria pior, né? Jô balada. Pô, Jô balada é incrível. Eu gostaria de ver o Corinthians com três zagueiros, porque o João Vítor é um zagueiro que tem muita... ele sai muito. Ele jogaria de volante fácil, na minha opinião, de primeira. Aí você tem uma âncora aqui ao Jô. Então você não teria três zagueiros? Não, teria três zagueiros, só que o João Vítor ser aquele zagueiro que vai mais a... É. E assim, e pra mim uma das melhores funções do Fagner, depois de machucar jogador, é atacar. Então, tipo assim, ele de ala direita, pra mim seria maravilhoso. Pro funcionamento do time, pra mim esse aqui é o time ideal, né? Não joga, esse time aí não joga. Se contratar um atacante, um centroavante, pra mim sai ou o William ou o Roger Guedes. Nem o Silvinho acha que esse time joga, senão ele não estaria atrás de atacante. Ele quer usar o William aberto, o Roger Guedes já falou que prefere jogar aberto. Tá, mas aí um entre Paulinho, Juliano e Renato vai ficar no banco. Então, vai ficar no banco. Eu acho que o Juliano roda. Eu acho que o Juliano roda. O Silvinho usou esse ano o Renato Augusto de centroavante, porque o Roger Guedes falou que não queria jogar de centroavante. Ele não quer jogar. Ele jogou o Renato Augusto de falso, senão ele foi uma das coisas mais pavorosas que eu vi na minha vida. Mas foi porque o Roger Guedes falou que quer jogar aberto. Sim, sim. Deixa eu computar aqui a minha escalação, pra ver se vai influenciar alguma coisa. Dito isso, pô, a contratação do Paulinho, né? Ótima também, o cara em fim de contrato, em tava livre. Tá onde o Paulinho tá tirando o Pedro Verde? Tanta grana. Cara, assim, o que vai pagar o salário do Paulinho é algum investidor, né? Essa parada aí. Eu acho que quem cai é o Juliano. Ah, eles montaram aqui também, ó. Eles botaram... É, eles montaram um time parecido, com o Cantijo no lugar... E o Forão de Piton também. E o Cantijo no lugar do Duque, eu acho. Cantijo não marca. Não marca a diferença.